Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículos 6 e 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Cláudio Caetano, na pessoa do pastor Gilson, que nos convidou para ministrarmos esta noite. Para mim é um grande privilégio e uma honra estar ministrando na igreja a qual eu congrego. Primeiro é Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Graças a Deus, a maioria já encontrou. Eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim o texto bíblico. Diz assim o texto bíblico. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliade e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Se você puder, olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga assim, o Senhor não vê como o homem vê. Aleluia. Aleluia. Podeste tomar os vossos assentos, glorificando e adorando o Santo Nome do Senhor. Deus não vê como o homem vê. Queridos e amados irmãos, quando falamos de aparência, todos nós já sabemos, mas mesmo assim, muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas aparências. E observando esse texto, todos nós sabemos que a aparência pode quatro coisas. Primeiramente, a aparência, ela pode enganar. A aparência também, ela pode impressionar. A aparência, ela pode esconder algo. A aparência, ela também pode anunciar algo. Quem aqui dentre vocês, já algumas vezes, não tenha se confundido com algo a respeito de alguém. Quem sabe alguém aqui em nosso meio já tenha se deixado levar pela aparência, imaginado algo e que na verdade, logo depois você se impressionou que não era aquilo que você estava vendo. Quem sabe alguém aqui, olhou para alguém, não imaginava, olhou, fez um histórico daquela pessoa sem conhecê-la e depois que passou a conviver, a conhecê-la, percebeu e encontrou, descobriu várias coisas que você nem imaginava. Há uma diferença da visão divina, aleluia. A visão divina, ela é infalível, ela é precisa, ela é exata, ela é certa, ela é definida e ela é clara. Aleluia. Quando Deus vê, queridos, ele avista e nota todos os detalhes. Quando Deus vê, ele percebe, ele observa, ele entende, ele considera todas as coisas. Quando Deus vê, ele distingue, ele reconhece, ele compreende, ele atenta, ele avalia corretamente o que é certo. E eu acredito que Deus, esta noite, ele está vendo você. Olha para o teu irmão, faz isso, confere que Deus está vendo você esta noite. E o que isto pode significar? Porque o texto que nós lemos, afirma que Deus, ele é incisivo, ele é definido, ele é claro quanto ao que vê. Porque ele próprio diz na palavra, porque o Senhor não vê como o homem vê. Mas o que isto significa, ou o que pode significar, é que Deus enxerga mais do que nós podemos ver. Aleluia. Deus enxerga além. Porque as vezes nós, ser humanos, ficamos preocupados, ansiosos, e como a nossa visão, ela é ilimitada, nós temos uma forte tendência de criarmos em nossa mente imagens trágicas. Você já parou para pensar que muitas das vezes acontece algo e nós já imaginamos algo pior. Esta é a visão do homem. Esta é a visão do homem, a visão limitada. Por isso no texto que nós lemos no versículo 7, Deus disse para o profeta Samuel, ei, ei, não atentes para a aparência. Porque quando entra Eliabe, ali o profeta já queria ungido a rei, por causa da sua estatura, por causa da sua aparência, pelo seu porte. Ele tinha a aparência de rei, aleluia. Aleluia. Certa feita, eu fui pregar em uma congregação nossa e alguém, pastor Gilson, chegou para mim e disse, eu não imaginava que aquele baixinho fotógrafo pregava. As aparências enganam. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, porque Ele te conhece, aleluia. Mas o que isto quer significar? Porque como é que Deus vê? É que quando Deus vê, Ele percebe valores aonde o homem não vê valores. Deus colocou no meu coração esta noite para dizer para alguém, que ainda que alguém não te dê nada, que ainda que alguém não te dê valor, Deus estará aqui dizendo, eu te dou valor, porque eu te conheço. Delai, ô darai. O Senhor, Ele vê. Samuel, quando viu Eliabe, ele atribuiu valor à aparência. Bem, é verdade, eu acredito, que se Davi viesse primeiro, ele seria rejeitado. Porque não ia haver uma pessoa com estatura suficiente para ser rei. E eu aprendi nesse texto, abrindo um parênteses, que muitas das vezes Deus separa, Deus consagra e depois é que Ele vai sentar no trono. Eu posso estar pregando aqui para pastores, para presbíteros, missionários, que já foram consagrados por Deus. E só falta agora Deus abrir os olhos do homem e te ver. Porque primeiro vem a consagração do céu. Aleluia. Deus vê primeiro. Ei, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Esta noite, Deus me colocou aqui para te dizer, Ele está te vendo. Aleluia. E quando Deus percebe valores no homem, aonde o homem, alguns não dão valor. Eu entendi aqui que muitas pessoas, eles fazem precipitadamente uma observação apenas pelo tamanho, pela aparência e julgam quem vale mais. Eu fui pregar em uma igreja, acontecia isso comigo lá em Maceió. Eu fui pregar em uma igreja, eu sempre levava um cantor chamado Jetson Santos, quem sabe ele está assistindo. E ele, 1,90m de altura. E eu ia com ele, quando chegava na igreja, os pastores diziam, olha, tu senta lá embaixo, que tu é o cantor e o pregador pode subir. E eu não entendia, porque sempre achava que o maior era o pregador. Porque as pessoas julgam pela aparência. Mas Deus não, Deus está vendo o que está dentro do coração. Aleluia. Quando Deus vê, queridos, deixa eu ir rápido. Deus tira conclusões diferentes das dos homens. Deus tira conclusões diferentes das dos homens. Se você parou para pensar que muitas vezes nós olhamos para algo e tiramos nossas próprias conclusões, sem saber qual é o plano de Deus. Sem saber qual é o projeto de Deus na vida de alguém. E olhamos muitas das vezes, até dizemos, será que essa aqui um dia vai ser crente? É muito difícil essa aqui, aceitar a Jesus aos nossos olhos humanos. Mas para Deus não existe impossível. Aleluia. Deus salva o mais vil pecador e transforma num profeta, numa profetiza na sua casa. Se você for parar para entender e entrar na Bíblia Sagrada, você vai ver que quando Ló e Abraão passaram por uma situação difícil, porque os pastores deles estavam em confusão. A Bíblia diz que os pastores de Ló com os pastores de Abraão se contendiam. Eles discutiam e brigavam entre si. Aí agora Abraão, direcionado por Deus, ele disse, tu pode escolher para que lado tu vai. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe tu. E Ló, com seu olhar humano, com seu olhar limitado, olhou para as campinas e ele achou que lá haveria lucro para ele. Quando ele avistou as campinas verdes, ele dizia ali que eu quero ir. E Abraão, ele foi para o outro lado. Escuta o que eu vou dizer. Quando Abraão foi para o outro lado, você que já leu a Bíblia, Abraão, ele foi mais abençoado. Aleluia. Sabe por quê? Porque não importa o lugar, aonde você estiver, se Deus estiver neste lugar, você vai ser abençoado. Aleluia. Não importa. Abraão estava num lugar que para muitos não valia nada, não ia dar lucro, mas ele foi mais abençoado do que Ló. Não tire conclusões precipitadas. Espere a resposta de Deus. Aleluia. Quando Deus vê, Deus concentra-se naquilo que vale a pena. Sabe o que é que Deus está interessado esta noite? Não é se você é formado. Não é se você tem diplomas na parede. Deus não está interessado se você tem um carro bonito ou uma casa boa. Deus não está preocupado com essas coisas, é bom ter, claro. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está olhando para o seu coração. Se você tem desejo de servi-lo, se você tem desejo de fazer a obra dele, é o que importa. É um coração cheio de Deus. Aleluia. 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 Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. A Bíblia fala da percepção de Jesus. E como Ele vê. Sabe como é que Jesus vê? Ele vê a minha e a sua fé esta noite. Dá para você dar um amém mais forte? A Bíblia diz que Lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, diz assim, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leite. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho. Os teus pecados são perdoados. Interessante que quando eu leio esta passagem bíblica, Jesus não olhou para a deficiência do paralítico. quando aqueles quatro homens desceram o paralítico ali perante Jesus, diz a Bíblia que Jesus olhou a fé que estava dentro dele. Deus está olhando para mim e para você esta noite, Ele quer saber se você ainda acredita nele. Deus está olhando para mim e para você esta noite, para saber se ainda há fé dentro de você, se você acredita no milagre, se você acredita que Deus está entrando com providência. Jesus olhou a fé deles. Jesus também, ele vê o cansaço e a aflição e a desorientação. Isso mesmo. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim, Você está entendendo? Deus está dizendo, eu estou vendo aquele que está cansado esta noite. Eu estou vendo aquele que está aflito esta noite. Eu estou vendo aquele que está desorientado, sem direção, que não sabe para onde ir. Deus está dizendo para você, ei, eu estou aqui para te dar direção. Eu estou aqui para te tirar da aflição. Eu estou aqui para te socorrer. Quantos acreditam nisso? Glorifica o Senhor. Ele está vendo. Quando eu vim aqui ministrar, pastor Gilson, o Senhor disse, entrega esta palavra, que eu sou Deus que ainda estou vendo. Aleluia. Eu vejo tudo. Eu fiz o olho, porém, eu não veria. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo no teu trabalho. Eu estou te vendo na tua casa. Eu estou vendo na escola. Eu estou vendo você na rua. Eu estou te vendo. Parece que o céu está de bronze. Parece que ninguém está vendo. Parece que até o próprio Deus nos esqueceu. Eps. Quer te contar um segredo. Ele está vendo. Ele está calado, mas ele está vendo. Aleluia. E eu aprendi que quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Quando ele está em silêncio, ele está? Ele está trabalhando. Aleluia. Jesus vê a nossa dificuldade. Marcos 6,48 diz. E vendo-os em dificuldades. A remar. Porque o vento lhe era contrário. Por volta da quarta vigília da noite. Veio ter com eles andando por sobre o mar. E queria tomar-lhe a dianteira. Jesus viu a dificuldade. Aleluia. Que o povo estava passando. E Deus está dizendo. Eu estou vendo a tua dificuldade. Eu estou vendo a tua dificuldade. Olha para a tua irmã e diga assim. Ei, se alegre. Porque o nosso Deus. Ele está vendo a nossa dificuldade. Ele está vendo os nossos problemas. Ele está vendo. Ele vê o nosso estado. João 5,6 diz. Jesus vendo deitado. Sabendo que estava ali há muito tempo. Perguntou-lhe. Queres tu ser curado? Jesus está vendo o teu estado. Se você está enfermo. Se você está com problema de saúde. Ele está vendo. E agora para terminar. Ele vê as nossas lágrimas. Ele vê as nossas lágrimas. João capítulo 11. Verso 33. Diz a Bíblia. Jesus vendo a chorar. E bem assim os judeus que acompanhavam. Agitou-se no seu espírito. E ele se comoveu. Fica de pé, por favor. Jesus está vendo as tuas lágrimas. Quem sabe você diz. Eu chorei tanto. A noite foi dolorida. Eu já chorei tanto. Mas Deus está dizendo para alguém aqui. Ei. Eu estou vendo as tuas lágrimas. Eu vi cada gota cair ao chão. Aleluia. Quem sabe. Alguém olha para você. E diz assim. Olha para ela. É uma derrotada. É uma perdida. É um perdido. É um derrotado. Só vem vindo para a igreja. Chorando. Mas Deus está dizendo. Sim. Você está no melhor lugar. Eu estou te vendo. Quando você sai da sua casa. E vem aqui buscar a presença dele. Ele está dizendo. Eu estou te vendo. Aleluia. E se você puder. Vim aqui a frente. Os pastores vão estar orando por você. Deus vai entrar com providência. Na tua vida. Porque Ele está te vendo. Ele está te vendo. Aleluia. Aleluia. O Deus que te vê nesta noite. Ele te chama. Vem que eu cuido. Vem que eu protejo. Deixe comigo que cuido de tudo. Irmão. Deus conhece o teu esposo. Deus conhece a tua esposa. Deus conhece os teus filhos. Deus conhece tudo. Deixa tudo nas mãos dEle. Só desfruta do que Ele tem preparado para ti. Eu quero orar nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Eu estou orando agora. Nesse momento. Meu Deus. As tuas filhas. Teus filhos que estão retornando. A casa paterna. Eu quero pedir. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome deles no livro da vida. Para que nunca mais seja apagada. Espírito Santo. Recebe eles. Recebe elas. Nesta noite. E se apodera da vida deles. Espírito Santo. A partir de hoje. Meu Deus. Eu oro por esses irmãos. Que estão diante do altar. Que muitas vezes se sente. Longe do teu olhar. E muitos se questionam. Dizendo. Deus não me vê. Deus não está me conhecendo mais. Os olhos do Senhor. Não estão mais voltados para mim. Mas dessa noite. Nós ouvimos aqui. Que os teus olhos estão vendo. E não só o exterior. Mas o interior desse homem. Eu abençoo esta casa. Eu abençoo esse lar. Eu abençoo a empresa dos teus filhos. Eu abençoo tudo. Que está debaixo do cuidado deles. E eu abençoo essas vidas. Pai. Para a glória. Para a louvor. E para a adoração. Do nome de Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço no teu irmão. Na tua irmã. Diga. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Jesus está te vendo. E para te cuidar.